Vou banindo pela terra e ar Vou banindo pelo fogo e mar Vou banindo, vou banindo pra purificar Vou banindo, vou banindo pra exterminar Espiral, espiral, espiral Sube o que há de ruim, leve todo mal Espiral, espiral, espiral Sube o que há de ruim, leve todo mal Vou banindo pela terra e ar Vou banindo pelo fogo e mar Vou banindo, vou banindo pra purificar Vou banindo, vou banindo pra exterminar Espiral, espiral, espiral Sube o que há de ruim, leve todo mal Espiral, espiral, espiral Sube o que há de ruim, leve todo mal Vou banindo pela terra e ar Vou banindo pelo fogo e mar Vou banindo, vou banindo pra purificar Vou banindo, vou banindo pra exterminar Espiral, espiral, espiral Sube o que há de ruim, leve todo mal Espiral, espiral, espiral Sube o que há de ruim, leve todo mal Espiral, espiral, espiral Sube o que há de ruim, sube o que há de ruim, leve todo mal Vou banindo pela terra e ar Vou banindo pelo fogo e mar Vou banindo, vou banindo pra purificar Vou banindo, vou banindo pra exterminar Espiral, espiral, espiral Sube o que há de ruim, leve todo mal Espiral, espiral, espiral Sube o que há de ruim, leve todo mal Sube o que há de ruim, leve todo mal